O Mahalila pode ser considerado uma espécie de jornada do herói? O que simboliza as espadas e as serpentes no jogo da vida? E de que forma pode-se utilizar o Mahalila como uma ferramenta terapêutica? Estas e outras perguntas serão respondidas por Nixon Gabriel, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos agora, em março de 2022. E desde março de 2021 estamos transmitindo entrevistas ao vivo para vocês, de segunda a sexta-feira, então tem essa oportunidade de vocês interagirem com a gente nesse formato ao vivo. Estamos caminhando aqui nessa campanha de inscritos também aqui na TV Consciência Próspera, então o convite inicial também é aquele, se você chegou por aqui e já gosta de Mahalila, já gosta de jogos de autoconhecimento, já se inscreva aqui no canal, e se você já é inscrito, então curta e compartilhe com os amigos. Então vamos lá, a gente atrasou um pouquinho aqui a nossa entrada hoje, mas vamos receber o nosso convidado, que é o Nixon Gabriel. Bem-vindo, Nixon! Obrigado, Samuel, é um prazer enorme estar aqui com você, você que está aí conectado com os jogos de autoconhecimento também, sabe da importância, sabe do brilho que tem, essa forma mais lúdica de lidar com conteúdos tão profundos, então é um prazer estar aqui com você. Muito bom, muito bem-vindo aqui, como a gente já havia prometido lá naquele programa chamado Mahalila Connection, Conexões Mahalila, que nós fizemos lá com diversos facilitadores, inclusive quem organizou aquele programa, os convidados em si, foi o Juan, que foi que indicou também o trabalho do Nixon, o Gabriel, ele que passou o contrato. Então, Juan, gratidão também pela ponte aqui, para o Nixon estar aqui com a gente hoje. Vamos lá, então, no nosso bate-papo, que tem perguntas do tema, tem perguntas de jornada, tem perguntas aqui existenciais também, esse é o formato que a gente faz aqui no nosso programa, com os convidados sempre, cada convidado é uma consciência próspera, e que pode, de alguma maneira, trazer inspirações, conexões aqui na vida. Então, conhecendo um pouco mais o nosso convidado, que é o Nixon Gabriel, quando é que surge a sua paixão, já que a gente está falando de jogos, por jogos, por esse universo imaginário e do autoconhecimento? Legal. Eu acho que esse gatilho dos jogos surge quando eu tenho 12 anos de idade. Até ali dos meus 6 ao 12, vivi uma vida católica, intensa, já tinha ali uma conexão com a espiritualidade muito forte, eu era coroinha da igreja, tinha uma época que eu ia na missa todo dia, apesar de ser um menino serelepe também, já gostava muito de brincar, de jogar. Mas, nos meus 12 anos, foi quando duas coisas aconteceram. Eu entrei para a Ordem de Molay, na maçonaria, e foi quando eu conheci os jogos de RPG, que são os jogos narrativos, aqueles jogos de mesa, onde você tem um personagem dentro de um universo onírico, podemos dizer assim, e aquilo causou um impacto muito grande na minha vida, num momento onde eu passava por muitos desafios pessoais, em família, dentro de casa, e foi um encantamento, algo que realmente tocou o meu ser num nível muito profundo. Desde então, eu considero ali um apaixonado por jogos, e, desde sempre, os jogos cruzam junto comigo na minha jornada, com o caminho do autoconhecimento, com o caminho da espiritualidade também, porque logo ali, nessa sequência, com 12, 14 anos, eu estava conhecendo a Gnose, e aí comecei a conhecer várias outras escolas também, dentro da espiritualidade, sempre os jogos caminhando paralelamente. Olha aí, que bacana. Você sabe que aqui nós temos um colunista, que é o nosso amigo, que é muito conhecido pelo RPG, que é o Marcelo Deodeve, que é colunista aqui no nosso canal, e ele propagou bastante... Tive com ele no podcast agora, recentemente, ele me convidou, tive com ele também no podcast. Oh, que legal. Sim, o Marcelo é um querido, eu gosto muito dele. Já era referência nessa área de jogos, o Marcelo é um dos protagonistas aí no Brasil, dos jogos de RPG, dos criadores de jogos aqui no Brasil, né? Também da maçonaria, também passando por essas escolas iniciáticas também, né? Isso, a coluna dele aqui, inclusive, é de hermetismo, né? Essa é a temática que traz aqui no canal. Inclusive, se o Marcelo estivesse assistindo, estou devendo o jogo para ele, inclusive, combinei com a turma dele, abriu uma ralila para ele, eles não jogaram uma ralila ainda, nunca jogaram, então já fica aqui a lembrança, né? E abriu esse jogo para eles também. Muito bom. Já que você falou da Ordem Demolay, o que é a Ordem Demolay? E para quem que é especificamente a Ordem Demolay? Bom, vou falar da Ordem Demolay, lembrando que, assim, não é o meu trabalho hoje, né? Foi uma passagem da minha vida naquela época, como muitas outras escolas, né? A Ordem Demolay não necessariamente na espiritualidade, mas essa minha relação com os rites, essa minha relação com o mistério, né? A Ordem Demolay é uma instituição para juvenil, que é patrocinada pela maçonaria, não necessariamente um Demolay, ele é um maçom, e o nome Demolay vem de Jacques Demolay, né? Que foi o último grão-mestre dos cavaleiros templários, né? Aí já começa a minha conexão, Samuel, com as espadas, né? Quando eu encontro no tabuleiro do Mahalila as espadas, lembro lá, eu de capa, Demolay com a minha espada, depois virei cavaleiro também, dentro da Ordem Demolay, também fui consagrado cavaleiro, tanto que a primeira vez que viram o Mahalila, e quando viram o Mahalila, me ligavam e falavam, Nixon, encontramos algo que tem muito a ver com você, porque é um jogo, é de autoconhecimento, e tem espadas nesse jogo, né? E aí foi assim que me ligaram, que eu vou contar um momento aqui para você, a história de como foi que eu conheci o Mahalila, mas foi assim que me ligaram falando do Mahalila, e essa relação com as espadas vem exatamente dessa época do Demolay. Da Ordem Demolay, que legal. E a minha relação com os cavaleiros também, com os templários, São Miguel e por aí mais. A gente vai fazer aqui dois programas, um específico da Ordem Demolay, e outro das Filhas de Jó, em uma das semanas, então para essas ordens conectadas à maçonaria, que é bem interessante. E me contaram também que você teve uma passagem pelo Espiritismo, como é que foi a sua passagem pelo Espiritismo? Muito legal, você está sabendo muita coisa aí. Minha passagem para o Espiritismo foi quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu saí muito novo de casa, saí com 18 anos, e eu estava com 18 para 19 anos, eu conheci um grupo de estudos cardecista em Canoas, no Rio Grande do Sul, através de uma colega de trabalho, que via que eu tinha uma coisa espiritual muito forte, e esse grupo era um grupo de um casal que eram dirigentes de um centro, que é, se não me engano, de Santa Catarina, que tinha fechado, eles estavam morando lá no Sul, e eles estavam abrindo um grupo de estudos mediúnicos, não era um centro espírita, era só um grupo de estudos mesmo, guiado por esse casal, para a prática mediúnica mesmo, para o desenvolvimento mediúnico, e estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudos cardecistas. E aí esse grupo evoluiu, e fundamos um centro espírita, já com a experiência desse casal, que já havia conduzido um outro centro, e um ano depois que esse casal fundou esse centro espírita, eles tiveram que voltar para Santa Catarina, e na época o centro já tinha crescido bastante, e as demais companheiras ali do centro eram a maioria senhoras, e de repente as pessoas, todos falaram, não, quem vai ser o novo presidente do centro espírita era eu, vocês marcam que seria eu, porque eu comecei a dar palestra no centro espírita, sem estudar o Espiritismo, por uma questão mediúnica, intuitiva mesmo, comecei a palestrar, comecei a palestrar na Federação Espírita Brasileira também, em Porto Alegre, então eu fui dirigir um centro espírita em Canoas com 21 anos de idade, muito cedo, hoje é que eu penso, gente, eu tinha 21 anos, na época eu já era meio ousado, eu sempre fui uma alma meio velha, mas hoje eu falo, gente, como é que pode um menino de 21 anos, e foi, até que em algum momento eu voltei para Minas Gerais, porque eu sou de Varginha, né, Samuel? Aí você voltou para Minas, para Varginha, e teve aí os seus contatos com os seres extraterrestres, foi isso? Bom, se eu for te contar a minha história do Marralila, isso não fica de fora. Olha aí, que legal, então conta para a gente como é que foi o seu contato com o Marralila. Vamos lá, essa história, na verdade, eu nem sempre conto ela, não, porque assim, né, eu tenho um trabalho hoje na horizontalidade com o Marralila, são mais de 5 mil alunos, a maior parte dos meus alunos são psicólogos, são pessoas mais catedráticas, né, eu atuo bastante também no mercado empresarial. Hoje eu já estou... Aí conta umas histórias assim fora da caixa. Meu Deus, né, mas aqui eu estou, ultimamente, esse é um tema que está me circundando agora, recentemente, né, a vida está trazendo aí algumas surpresas, né, então acho que é hora de começar a abrir um pouquinho essa caixa aí, né. Meus alunos, aqueles que já estão mais próximos do meu trabalho, eu conto um pouquinho mais dessas histórias, né. Acho que no podcast do Marcelo, do Marcelo Del Deve, eu contei também um pouquinho disso, porque eu acho que é para quem também já tem mais ouvidos para ouvir, esse tipo de coisa, né, Samuel. Então vamos lá. Ah, eu estava... Bom, eu já atuava, né, a gente veio desse universo dos jogos de RPG, e em algum momento da minha vida eu comecei a aprofundar no estudo da psique, no estudo da psicologia, e eu tinha encontrado um psicólogo, que é o doutor Hugo, que é um psicólogo junguiano, um mestre junguiano fantástico, eu digo que ele foi meu professor particular, né, de Jung durante três anos, e eu encontrei ele no momento que ele estava passando por grandes desafios, e eu já vinha com uma espiritualidade mais forte, e ele com a psicologia, e a gente se ajudou ali nesse momento, nesse trajeto, até que ele foi me conhecendo e me falou, mas você já conhece tanto, como é que você pode ajudar as pessoas? Depois, assim, eu fui estudar, né, fui fazer psicanálise, fiz a psicologia analítica junguiana também, mas na época não. E então, em algum momento, a gente teve a ideia de começar a utilizar os jogos já no processo terapêutico, ele sentia que isso poderia ajudar muito os pacientes dele. Então, eu comecei a desenvolver uma metodologia usando os jogos de RPG, né, acho que isso eu não contei para o Deodébio, acho que o Deodébio ia gostar disso. Usamos jogos de RPG dentro do processo terapêutico, então os pacientes, eles criavam personagens, a gente criava aquele universo narrativo, com aqueles personagens dentro desse universo, eles vivenciavam as histórias, reeditavam cenas da vida deles que eles não tinham vivido antes, através dos jogos de RPG. E o resultado era incrível, o doutor Hugo ia lá, enquanto eu ia fazendo essas sessões em grupo, ele com a prancheta anotava ali do lado, tudo que ele estava, tanto insight, tanto conteúdo rico, começava a manifestar ali no meio daqueles jogos. Quando ele voltava para a sessão, o que ele percebia é que havia uma grande potencialização daqueles, do processo, que já estava ali arrastado, às vezes, muitos anos com aqueles pacientes. Então ele ficou muito encantado, e eu também fiquei muito encantado com aquilo. Mas ainda não sabia que não era aquilo ainda, né? Na época ali, vivendo também uma crise existencial de propósito de vida e tudo mais, começando ali a encontrar nos jogos esse caminho, mas tudo ali em uma fase bastante experimental, nada assim de larga escala, como é um trabalho hoje, por exemplo, era uma coisa muito ali de laboratório mesmo, né? Umas 15, 16 pessoas que a gente trabalhava ali nesses formatos. Aí, um dia, e eu estou na casa de uma amiga em Cunha, vai observando bem essa história, como que é interessante, como tudo se fecha e se liga no final. Tinha um livro na prateleira dela, chamado A Águia e a Galinha, você deve conhecer com aquele livro do Leonardo Boff, né? E eu li aquele livro, li aquela história, para quem não conhece essa história, é a história de uma águia que foi criada com galinhas e passou a acreditar que era uma galinha. Só que essa águia é uma águia. E aí, só resumindo aqui a história, eu comento ali, um naturalista, ele fica muito incomodado com isso, e ali começa uma saga para que essa águia venha a despertar, e ela só vai despertar quando ela é lançada lá do penhasco, penhasco num lugar mais alto, e na queda ela desperta. Existem algumas versões dessa história. Eu sei que quando eu li essa história, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mexido, entrei assim num lugar muito profundo, porque acho que era sempre que eu estava me sentindo. Aí eu peguei esse livro de manhã, essa amiga me emprestou o livro de manhã. À tarde, essa manhã, eu assisti aquele filme, não sei se você assistiu, do Ken Reeves, o ator do Ken Reeves, que é o dia em que a Terra parou, que é uma bola de luz que desce do céu. E eu assisti aquele filme, eu não sei o que, algo dentro de mim me tocou muito profundamente. Eu me identifiquei muito com aquele personagem do Ken Reeves. Quando foi à noite, eu estava nesse sítio do Dr. Hugo, em Guaratinguetá. Quando foi à noite, me ligaram à noite, três amigos. Nixon, estamos aqui em Varginhas. Eles ligaram desesperados, eufóricos, porque eles estavam vendo uma luz dourada no céu, lá em Varginha. Luz que eu também vi naquela época, em 1996, em Varginha, quando teve aqueles movimentos em Varginha, eu estava lá. E eu tinha visto essa luz também lá. Eles estão vendo uma luz aqui, ligaram para mim. E quando eles me contaram isso, eu fiquei assim também... Já era um dia diferente. Tinha uma coisa no campo muito diferente. Eles contaram aquilo, também fiquei muito mexido com isso. Isso foi num domingo. Passou a segunda-feira. Na terça-feira... Contei isso para o Dr. Hugo. O Dr. Hugo, na época, ele era meio cético. Quando foi na terça-feira à noite, essa luz aparece lá no sítio. Bem em cima. Estou aí o Dr. Hugo lá. O Dr. Hugo, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é se esconder. Ele entrou para dentro de casa, trancou a porta, fechou a porta e falou, vem cá, você não é cético, vem cá. E a luz ali, bem no alto em cima. E ali eu tive um processo de expansão de consciência. Isso foi na terça-feira à noite. Quando foi na quarta-feira de manhã, eu tenho algumas canções que me vêm por inspiração. E aí eu estava escrevendo uma canção, que é uma canção que a gente fala que é de diversões para ser cantada em fogueira, ritos mais comemorativos. E o nome dessa canção é Águia Dourada. Mas na minha cabeça, eu não tinha associado, quando veio o nome Águia Dourada, porque na canção vinha essa letra Águia Dourada, a Águia, e nem a luz dourada no céu. A história da Águia e da Galinha. Me veio Águia Dourada escrever a música. Quando eu acabei de escrever a música, me ligou a amiga que emprestou o livro da Águia e da Galinha para me contar que na segunda-feira, tinha ficado um vácuo da segunda, que na segunda-feira eles tinham jogado uma ralila lá em Cunha, que tinha sido uma experiência fantástica e que eles lembraram muito de mim, porque tinha tudo a ver já com o meu caminho, com tudo o que eu fazia. Espiritualidade, autoconhecimento, jogo, espadas, serpentes, toda aquela linguagem, o próprio estudo dos Vedas, a própria linha do Oriente, e também já no meu trajeto também. E aí, estava falando, estou te ligando, Nixon, porque daqui uma semana vai ter um jogo de marra lila e a gente gostaria que você participasse. Eu falei, tá bom. Tanto que na hora eu estava ali, nesse meu caderno de canções, era o número sete. E na mesma hora que ela falou assim, uma semana, sete dias, eu falei, tá ok, é isso. Aí fui, passou uma semana, fomos lá, então eu peguei, fui no sítio do Torugo, Guaratinga e Tapracunha, ali uns 45 minutos. Peguei o doutor Hugo, o doutor Hugo entrou no carro, e a primeira coisa que eu perguntei para o doutor Hugo, intuitivamente, foi o doutor Hugo, como é que foi que Jung decodificou aí, como é que Jung chegou na compreensão que ele traz a respeito da sincronicidade? E aí o doutor Hugo foi essa viagem inteira me contando as histórias de Jung, dos sonhos, do escaravelho, das sincronicidades que foram manifestando, que inclusive sincronicidade é um termo cunhado por Jung. Então foi a viagem certinha ele me iniciando nessas histórias de como que Jung decodificou a sincronicidade. Ok, chegamos no jogo, era um jogo coletivo, quem estava conduzindo esse jogo era o Wan, e a Tamirá, que tem uma pegada, a frequência deles é mais artística, uma pegada musical, muito bonita, gostoso de conhecer uma ralila assim. E aí abriu o jogo, abriu o jogo. E aí quando abriu o jogo, então, mesmo que quando eu vi o tabuleiro, já foi uma conexão muito profunda. Então nesse formato coletivo, é uma peça representando todos ali do grupo, parte do princípio que nenhum grupo se constela por acaso, e que se eu estava ali, era para mim mesmo o jogo. Eu levei isso muito a sério. Então começaram a caminhar, cada hora eu jogava o dado para alguém jogar, ali no tabuleiro. E aí começou a ouvir muitas casas de sombra. Então vinha a casa da tabareza, vinha ali a avidez, e pegava, mal que queria subir, já pegava uma serpente e descia, e o trabalho estava pesado, estava pesado. E começou a abrir um campo intuitivo muito forte ali para mim nessa hora. E aí eu comecei quase que como comunicar com o jogo mesmo. Por que esse jogo não quer abrir? E essas respostas começavam a vir dentro de mim. O jogo respondia assim, não quer abrir? Porque não estamos aprofundando nas casas de sombra que o jogo está mostrando. De realmente olhar, de realmente entrar naquelas sombras ali apresentadas pelo Mahalila. Falei, é verdade, mas o jogo dizia assim, mas tem algo a mais. Não está subindo porque há um desejo grande de subir, e não de olhar o que é. Como se fosse o que a gente estuda dentro do Pathwork, que é a estrutura do eu idealizado. o ego espiritual que quer que o jogo confirme o quão especial eu sou e o quanto de luz eu tenho. E eu vi isso porque eu vi isso dentro de mim ali na hora. Então eu tinha uma avidez de querer chegar que o Mahalila suba, que chega em algum lugar e não estava recebendo aquilo que o jogo estava trazendo. O jogo falou para mim, é isso, mas já tem algo a mais. E aí eu fiquei olhando, falei, o que é esse algo a mais? Até que eu fui, 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 fui. Aí o jogo falou, a ferida, a dor. Aí quando eu entendi, não entendi intelectualmente, entendi ali sentindo o campo, me veio um fio de compaixão. Nessa hora a gente estava na casa 11 do jogo, que era a casa das diversões, não tinha energia de diversões nenhuma, você está mostrando aí a casa 11, né? Isso. Não tinha energia de diversões nenhuma, estava triste o negócio. Mas eu senti esse fio de compaixão. E aí o Wan pegou e jogou o dado para mim. Quando ele jogou o dado para mim, Samuel, para um pequeno lapso, eu lembrei de quando eu jogava RPG, que eu estava com o personagem enfrentando um dragão. O personagem, eu já tinha ele há dois anos, eu já tinha dois anos para jogar com aquele personagem. Já tinha toda a história dele, os itens especiais daquele personagem. Eu estava enfrentando um dragão com o meu grupo, e aí chegou um momento que ou eu tirava um 20 num dado de 20 faces e acertava o pescoço do dragão, ou eu era abocanhado pelo dragão e perdi aquele personagem. E no RPG, você vai rasgar a sua ficha, vai zerar e vai perder aquela história toda. Estava ali apegado com o meu personagem, com a minha persona, como essa vida mesmo, né? Mas eu lembrei, porque quando acontecia isso no RPG, tinha uma força que vinha, eu lembro que eu joguei o dado de 20 faces, tirei um 20. E você imagina os adolescentes pulando na mesa, gritando, né? Porque alguns estavam ali não acreditando que eu ia perder o personagem, alguns até torcendo, na verdade. Adolescente, né? E aí eu lembrei, quando ele jogou o dado, eu senti aquela sensação que eu tinha nos jogos de RPG, quando eu tinha esses grandes momentos épicos do jogo. Verdade, que eu estou contando aqui. Aí estávamos na casa 6, tirei um 6, pegamos qual espada? A do tabuleiro aí. A casa 17, que é a espada da compaixão. Ou seja, quando eu senti compaixão, quando eu fiz empatia com a ferida, eu joguei o dado, tiramos um 6, pegamos a compaixão, que é a maior espada do jogo, atravessamos o tabuleiro inteiro e fomos para a casa 69, que na versão do Johari, quando está aqui nesse tabuleiro, é Brahma Lokah, mas na versão do Wan, que é o tabuleiro que ele usa até hoje, ali ele nomeia como casa da sincronicidade. Então, pausamos, paramos na casa da sincronicidade, a energia do grupo toda subiu, o doutor Hugo, que estava no jogo, que a gente foi falando de sincronicidade, olhou para mim rindo, tipo, como é que pode, você joga e cai exatamente nessa casa. E aí, o Wan, ele tem um leque de cartas, eu estou aqui contando, você conhece o Wan, não tem como eu mentir uma história dessa, até porque as pessoas que participam dessa história estão presentes, você conhece elas. O Wan abre um leque de cartas, você tem direito a uma dádiva, pega uma carta. Eu peguei a carta, Samuel, qual que era o nome da carta? Águia dourada. Qual que era o texto da carta? O resumo da história da águia e da galinha. Muito bom. Essa foi a primeira jogada no Marralila, né? E aí eu falei, meu Deus, o que é isso aqui, né? E aí o Samuel, o Wan, aí eu fui falar com o Wan, eu falei, Wan, eu quero aprender, quero saber como é que faz. E aí na época eles dizem que queriam estar ensinando alguém, eles entendiam que talvez era para mim mesmo, mas depois ele entendeu, ele vem me dizer que ele entendia que o trabalho dele não era me ensinar, me ajudar a lembrar, porque eu já trazia isso de outras vidas, foi o que ele me disse, né, Wan. que ano que foi isso? Isso foi em 2009. Isso foi em 2009, deve ter 13 anos aí, mais ou menos, né? E aí começou, o jogo começou a se manifestar, comecei a pesquisar, porque também não tinha fontes, né? Fui procurar, encontrar o Johari, mas o que eu fui descobrindo com o passar do tempo das minhas pesquisas é que, na verdade, não existe uma versão que é a versão original, existem muitas versões de tabuleiro, né? O Johari, inclusive, ele mesmo fala que na versão que ele traz existia uma outra versão que ele tinha, mas que estava incompleta, e que aquela versão era a versão que estava ali na família de panditas dele ali, e que, inclusive, não existia o texto original das casas do jogo, que existia aquela versão do tabuleiro com aqueles nomes sans que o Johari vai trazer, então, fazer os comentários e a leitura sobre aquelas casas. Mas outras figuras surgem nesse caminho no meu percurso, né? Várias situações começam a acontecer de sincronicidade com essa águia, como, por exemplo, eu acabar de contar a história como eu estou te contando agora, está num sítio, de repente, buzindo uma caminhonete que chega com uma águia de dois metros de altura de cedro, quando dizer dourada, de uma pessoa que estava levando não sei para onde a águia e resolveu parar ali para mostrar uma águia de 48 mil reais. Estava transportando para o dono da Honda, que tinha uma casa lá em Cunha. E esse fenômeno, de mãe de santo chegar e eu me apareço para lá que tem um caboclo com a águia dourada do meu vado e outras manifestações dessa luz, um monte de coisa começou a acontecer que aí é papo de doido mesmo, né? Mas é muito forte. Isso é o que é, é o que aconteceu mesmo, né? E aí comecei, então, esse estudo com o Mahalila, né? Teve uma participação também muito importante do Prembaba, né? Não sei quem está nos ouvindo, qual é a visão que você tem sobre o Prembaba, né? Teve muitas histórias que aconteceram recentemente, mas eu sei da minha experiência pessoal a importância que teve também, que foi uma pessoa que me acompanhou pessoalmente, diretamente, que me ajudou, inclusive, a soltar esse trabalho. Meu nome espiritual é Narasimha, Narasimha. E aí ele me puxava... Tem entrevista com o Pem Brava, tem entrevista com o Pem Brava aqui também, tem o Paulo aqui no canal? Tem também. Que legal. E ele que me ajudou a puxar, né? Tem alguém que foi meu mestre nesse jogo para me ajudar mesmo a ensinar e soltar isso e me puxar foi ele nesse trajeto, né? E aí foi anos estudando, né, Samuel? Foram anos estudando, anos estudando, buscando outras fontes, né? Para entender também. Mas conhecendo o jogo mais mesmo dentro do campo do jogo mesmo, até mais do que até a própria ciência do jogo. Experimentando com muita gente de várias formas, né? Até que, aí, paralelo a isso, eu tinha um caminho também como executivo, fui diretor de uma grande rede que a Rede Supera, não sei se você conhece, também trabalha com jogos, fui diretor nacional dessa rede na implantação de jogos, tanto para a educação na área pública e na área privada. E aí, final de 2016 para 2017 foi quando eu realmente dei um salto de viver somente do Mahalila. Imagina, eu era um executivo, eu era um diretor de uma grande empresa, um bom salário, bastante segurança, e aí eu fui para a Índia nessa virada de ano de 2016 para 2017, e aí, ali eu dei o salto, ali eu soltei, fui voar. Viver o quê? Viver só do jogo mesmo. Aí que a brincadeira ficou mais interessante. Deixou de ser galinha e virou águia. Deixei de ser galinha, foi exatamente, estava com 33 anos, foi quando eu realmente, foi minha primeira viagem para a Índia, e aí eu saí dessa empresa para ir para a Índia, que foi onde também coroou esse meu trabalho lá com o Mahalila, imagina, fui lá na fonte, na essência, banhei meus dados lá no Ganges, e aí eu voltei da Índia vivendo só, aí eu abri o Instituto de Jogo vivendo só do jogo. Comecei a atender em São Paulo, o trabalho cresceu muita gente, eu atendi diretamente mais de mil pessoas, em pouco tempo, cada sessão de jogo, duas horas de sessão. Então é uma quilometragem de Mahalila, de jogo, muito profunda, muito extensa. E aí em 2018 eu lancei então o curso de formação dessa metodologia que tem como Mahalila a ferramenta principal, fui trazendo outros elementos, acho que em algum momento você vai explorar um pouquinho isso também aqui, e outros cursos também, hoje já são mais de 5 mil alunos, a gente está presente em mais de 13 países, acho que agora são 14 países, em outros jogos, outros projetos também acontecendo, e hoje eu calculo que mais ou menos umas 20 mil pessoas passaram por mim e entre os facilitadores que passaram por mim, mais de 20 mil pessoas impactadas pelo Mahalila por esse jogo, através desse trabalho que a gente realizou, mas precisou dar esse salto, esse voo da Águia precisou acontecer, precisou soltar tudo, agora vou viver só de um jogo, como que é isso? E aí está aí o trabalho, o sucesso todo do trabalho aí. Traz para a gente, se você tiver de memória, a história do Narra Sinha, que também é uma história bem interessante, ele que é um avatar de Vishnu, quer contar para a gente uma história de Narra Sinha, já que você recebeu o nome bem Narra Sinha? Eu não sei se dá tempo, Samuel, interessante você querer puxar aí, está sendo muito interessante a sua entrevista, porque eu estou no momento de revisitar a minha a minha identidade mais verdadeira, né? E eu, quando eu recebi esse nome espiritual, que foi inclusive nessa viagem para a Índia, eu vou até, não sei se dá tempo se eu te encaminhar agora aqui no WhatsApp, você não recebe, ela não recebe? A imagem? Recebo, só preciso de alguns minutos, um, dois minutinhos só para colocar a imagem, se for isso. mas manda aí que eu abro e vejo sim. Eu te mandei aí. Deixa eu retomar aqui o crono, pronto. Bom, Narra Sinha, que é, na origem da palavra, que é homem-leão, ele é a quarta encarnação de Vishnu, Vishnu, existem dez encarnações, dez manifestações, para contextualizar, para quem não conhece, então o Rama é a quarta encarnação, Krishna é a quinta, Rama é a quinta encarnação, Krishna é a sexta encarnação de Vishnu, que é o Senhor Supremo, dentro da visão Vaishnava, em outras visões védicas, Vishnu é um dos três principais, três principais deuses, junto com Brahma e com Shiva, em algumas visões não, o Vishnu é o Senhor Supremo mesmo, mas na visão dos Harekrish, na visão do Vaishnava, mas Narasimha é essa quarta manifestação, que surge quando um demônio, ele faz muitas austeridades para Brahma, e ao fazer muitas austeridades, e muitos mantras, em algum momento ele recebe, Brahma então concede um desejo para esse demônio, que deseja, a astuce do demônio é, eu não posso ser morto nem de dia, nem de noite, nem dentro, nem fora de lugar algum, nem no céu e nem na terra, nem por arma alguma, mais ou menos isso, então ele começa, ele domina o mundo, e proíbe o mundo de pronunciar o nome de Deus, só podiam pronunciar o nome desse demônio, que é o Hirani Akashpu, e só que enquanto, quando a mulher desse demônio, ela está grávida, Narada, ou sabe Narada, ou Narada, ele vai até a barriga dela e começa a fazer mantras para Vishnu, e aí quando essa criança nasce, que é o Pralada, ele nasce adorando o Sr. Vishnu, cantando para o Sr. Vishnu, Sr. Vishnu, Sr. Vishnu, Sr. Vishnu, e o demônio fica perplexo, o filho dele, cantando os nomes de Deus, e aí ele vai mandar matar o filho dele de várias formas, vai tentar matar de várias formas, até que toda vez que ele vai acontecer, Sr. Vishnu interfere, e isso não acontece, até que na, acho que não me engano, uma das últimas, quando o próprio demônio, ao invés de mandar matar ele, vai matar diretamente, de dentro de uma coluna de pedra, sai Narasimha, depois é uma imagem que você quiser, até que eu te mandei aí, se eu conseguir compartilhar, ele vem, pega esse demônio com suas garras, fica debaixo do portal do tempo, ou seja, ele não está nem dentro, nem fora, era um crepúsculo, fim da tarde, não estava nem de dia, nem de noite, ele coloca o demônio sobre suas pernas, você não é no céu e nem na terra, sobre suas pernas, e rasga ele com as suas garras, ou seja, não é com arma alguma, é com as próprias garras, né, e derrota, então, esse demônio, né, e essa força, Narasimha, se eu tivesse que contar a história, que agora não vai dar, se eu for contar a história, como que eu recebi isso, nome é dessas histórias malucas, igual essa do Marralila, que eu te contei agora, né, é mesmo, que beleza, você gosta? Claro, faz parte da jornada, as histórias vão compondo também as nossas ideias, e a forma como a gente compartilha o trabalho, né, que legal, você quer que eu conte a história, então? Por favor, vamos lá, vamos lá, vamos contar, então, faz parte realmente, porque foi nesse trajeto de receber, esse nome que eu fui para a Índia, né, nesse trajeto de lançar, de soltar realmente o Marralila, eu estava com o Prembaba, lá na Índia, nesse período, pois bem, eu cheguei lá na Índia, e em Rishkesh, mais especificamente, e a minha ex-esposa, quando eu cheguei lá, ela nunca teve ligação nenhuma com a Índia, com a cultura védica, mas por sincronicidade, a gente já estava separado na época, depois a gente chegou a voltar, mas nessa época a gente estava separado, ela, ela fez, tinha feito um ritual com um grande amigo meu aqui, que é o Govinda, que é uma pessoa muito legal também, que você pode trazer uma hora também, se quiser falar sobre a cultura védica, e ela tinha feito um ritual, cantando os mil e oito nomes, Govinda é músico, né, músico Govinda? É um Govinda, ele é um, não sei se podemos dizer que ele é um brahmani, mas ele também é DJ, mas ele não é músico, instrumentista. Entendi. Bom, isso aqui eu conheço o outro Govinda, mas depois a gente fala sobre isso, mas continua. Legal, legal. E aí ela tinha feito um ritual dos mil e oito nomes de Nisimha Deva, então, para quem também não conhece Narasimha, um outro nome de Narasimha, ou Narasimha, é Nisimha Deva, né, ou Narasimha Deva. E então ele, ela tinha feito aquele ritual de Nisimha Deva, e ela falou assim, mandou uma mensagem, falou, por favor, se você estiver em Resquete, compra para mim uma imagem de Nisimha Deva. E eu não sabia o que era Nisimha Deva. Aí eu fui pesquisar o que era Nisimha Deva, ali no Google, e eu vi que Nisimha Deva era aquele leão, que quando eu tinha visto a imagem dele a primeira vez, uma coisa muito forte me pegou. E eu achava até que ele chamava Narasimba, por causa do Simba, do Rei Leão. Do Rei Leão. É. E aí eu falei, o Narasimba, não, é Narasimha. Aí eu falei, lá em Rishikesh, na verdade, eles falam Narasimba, porque lá no Santos, eles tiram o H um pouco, eles não falam Shiva, eles falam Shiva, e tudo que tem o H, parece que o H some lá no dialeto mais local, né. Bom, aí estou lá andando em Rishikesh, procurando, não fazendo só isso, mas toda vez que estou passando em uma loja, pergunto se tem imagem de Narasimba, não tem em lugar nenhum. Não tem em lugar nenhum. Porque lá é uma região mais Shivaísta. Então, se fosse uma outra região da Índia, mais vaixinava, com certeza encontraríamos, mas ali não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. E estou lá fazendo as coisas que eu tenho que fazer lá, daqui a pouco eu falo, mas o que eu estou aqui nessa Índia, toda hora procurando esse Narasimba, esse Narasimba, e não acho essa imagem de jeito nenhum. Ficou isso, né. Bom, aí estou lá num satsangue, num dia de manhã, e, e é um satsangue do Preimbaba mesmo, e ele estava contando uma dessas histórias, eu te contei a história de Narasimba, uma dessas, das tentativas de matar o Pralada, que é o festival de Roli, se não sei se você sabe, o Roli, ele vem de Rolica, que é a irmã desse demônio. Então ele estava explicando que ia ter uma fogueira na cidade à noite, e por que estava tendo aquela fogueira, para as pessoas não irem lá, achando que era festa, para escrever, o que elas queriam queimar naquela fogueira, à noite. Mas ele não conta que esse é um dos trechos da história de Narasimba, eu só fui saber isso depois, mas nesse dia, quando ele dá esse satsangue, eu começo a ficar muito arrepiado, e uma coisa dentro de mim fala assim, olha, que eu já tinha raspado o cabelo, eu estava com o meu cabelo ali para dispensar na ganga, eu estava ali com o meu mauli também, que é uma ligação com a linhagem sátia, que eu tenho lá na Índia também, para dispensar na ganga. É uma coisa, eu falo, acabando esse satsangue, você sai, vai para o gancho, nós vamos te orientar onde você vai ficar, e você vai fazer a sua entrega lá. Aí eu fiz, vão te convidar para almoçar, você não vai. Foi batata, eu saí me convidar para almoçar, eu não fui para o hotel que eu estava, peguei as minhas coisas, e fui em direção lá, a Láxia Monjula, é a ponte que atravessa ali o Ganges ali. Aí não é que eu estava chegando perto da ponte, eu olhei para uma casa de um astrólogo védico, e tinha uma estátua de cimento, lá dentro de Narasim, aí eu falei, nossa, finalmente vi uma imagem dessa aqui, aí tinha uma imagem do lado, uma lojinha do lado, nossa, essa lojinha eu não fui ainda, deixa eu entrar aqui nessa lojinha, aí eu entrei nessa lojinha, a primeira coisa que eu vi, uma imagem de Garuda, que também era uma coisa que eu procurava lá, e não achava, Garuda é águia dourada, olha a ligação da águia dourada, você vê que nessa imagem tem águia dourada, inclusive aqui embaixo, tinha uma imagem de Garuda, eu achava, Samuel, na minha cabeça, que se eu fosse receber algum nome espiritual, seria o nome de Garuda, qualquer coisa assim, só que tem um episódio aqui, que agora falando isso, eu lembrei de um detalhe, eu ia receber esse nome lá com o Prembaba, e acontece que no dia que o Prembaba ia dar o nome para mim, ele pediu para avisar que ele não ia dar mais os nomes, e aí eu fiquei muito chateado na hora, eu e mais um monte de gente que ia receber o nome, e eu estava com uma amiga lá atravessando a ponte, bem no meio de Lácte-Mãjula, e ela fala para mim, você é muito intuitivo, você tem um canal, será que a tua história não ia receber o nome? Eu falei, eu não quero receber o nome, assim, eu recebi o nome, sabe? Porque depois vai saber se não era da minha cabeça, se não era. Mas quando ela falou aquilo, a minha anteninha, eu tenho uma anteninha aqui, minha anteninha apitou. Bom, e aí depois, eu tive um encontro pessoal com o Prembaba lá, falei, nesse encontro então, eu falo com ele, eu esqueci, o nome fugiu. Foi quando ele também apresentei o Marlila, a gente tirou foto com o Marlila, quando ele abençoou, seu trabalho está pronto, tudo mais. Bom, aí fui atravessar, aí teve esse sato de sangue depois, então, aí apareceu essa lojinha, e nessa lojinha tinha a imagem de Garuda. Falei, que legal, quando eu olho do lado de Garuda, Naracinha. Aí eu peguei a imagem de Garuda, não peguei a de Naracinha, que a minha história era com Garuda, falei, não vou pegar de Naracinha, porque tinha uma loja que eu tinha encomendado, que talvez ia chegar, essa imagem, e peguei e fui só com o Garuda lá para o Ganjo. Aí atravessei a ponte, andei lá um tanto, até que eu desci no meio de umas pedras, num lugar desse aqui. Falei, mas aqui é um barranco, não desce aqui, aí desci, atravessei lá, cheguei num lugar paradisíaco isolado, que ninguém entrava ali, que era só eu ali na beira do Ganjo. E comecei ali, meu sábado, meus mantras, minhas meditações. até que eu botei aquele Garuda ali na frente e olhei para ele e falei assim, que história que é essa desse águia dourada na minha vida? Já tinha manifestado de várias formas esse símbolo. Mas o que tinha acontecido ali? Na verdade é que ali ainda tinha uma identificação, um ego espiritual muito grande, de identificação com todas essas sincronicidades, com todos esses eventos que tinham acontecido com esse símbolo, de luz no céu e tudo mais, né? E aí eu, pela primeira vez ali, eu perguntava para a Garuda qual que era essa história na minha vida de verdade. Imagina que até então eu não tinha parado para perguntar para querer entender isso de verdade. Aí quando eu estava ali meditando, essa energia foi chegando, a energia de Garuda foi chegando, foi chegando, foi chegando. De repente eu acho que eu devia estar roxo de vermelho de vergonha espiritual. De vergonha porque caiu a ficha onde que eu estava. que quando a energia de Garuda chegou era uma energia de humildade e de serviço porque ele carrega o ser divino nas costas. Ele é o transporte do ser divino e a alegria do coração de Garuda é servir. É servir a Deus. É só isso. Ele é só essa energia. Não tem nada mais. Esse é o maior presente que se podia ter nessa vida. Então nessa hora eu me emocionei ali, chorei, senti uma humildade de verdade naquela hora. Posso dizer que sim, posso afirmar que sim. E quando eu chorei aquele choro ali de sentir Garuda, de repente veio a imagem de um leão na minha frente. E aí quando eu vi esse leão abriu dentro de mim eu entrei num transe místico ali na beira do Ganj. Entrei no estado não vou nem nomear aqui. Mas tive uma experiência das mais fortes experiências da minha vida. Bom, acho que você entende, né? Entende, entende. E de repente veio o nome Narasimha. Pren Narasimha. Pren Narasimha. E a cada vez que falava o nome meu ser florescia ali na beira do Ganj. Olha, aí acabou isso. Aí a coisa dizia agora você vai pro... Eu tava ficando frio no final da tarde. Agora eu vim entregar assim o cabelo. E fui entrar. Pra mim chegar, depois dessa experiência de chegar até o Ganj, eu parecia um velho de 100 anos. Porque ali eu fui entregar karmas. Eu sentia puxando, assim, o Ganj puxando meus karmas. Coisa muito forte. Saí do Ganj, liguei meu celular e tinha uma mensagem da minha mãe. Eu disse, meu, acredite. Minha mãe vai assistir isso aqui. A mensagem dela é assim, filho, ela tava no Brasil. Estava aqui pensando, você recebeu um nome? E a senhora perguntou, eu tinha acabado de receber o nome ali. Aí tinha uma mensagem da minha mãe, porque é assim, porque essas coisas malucas, né, que parecem malucas, tem que vir com sincronicidade pra ajudar, pra dar chão. Deixa eu achar que tá doido, né? E aí veio essa sincronicidade, dizendo, ó, filho, você recebeu um nome? Aí depois, Samuel, que eu fui entender que aquele satsang daquele dia era um trecho da história de Narasimbo, que aquele dia era um dia de lua cheia e leão, né? E aí depois veio mais um monte de sincronicidade, aí fui encontrar o Primbaba, aí depois foram confirmar esse meu nome, era esse nome mesmo, e tal, e assim foi. Aí depois eu tive um problema com esse nome, que eu banquei esse nome no começo, porque eu já não tenho um nome muito comum, Nixon, já fui meio treinado pra nomes difíceis, né? E aí troquei, então, na minha identidade, inclusive com o Mahalila mesmo, Narasimba, mas as pessoas não conseguem ler Narasimba, Samuel, é Narazinha, é Narashima, é Narahinsa, Nara não violência, Nara vira uma confusão, né? Mas ele consegue falar Narasimba, então quem estiver ouvindo aqui, quer saber, não quer me chamar pelo meu nome, me chama de Narasimba, tá bom? Narasimba. Narasimba. Não é Narra, é Narasimba. Narasimba. Muito bom. Mas a história é essa, depois vem a sincronicidade, assim, quem vive comigo, você também, se você também está lidando com o jogo, deve viver muito isso, né? Mas é uma coisa, assim, é um fenômeno impressionantíssimo, assim, trabalho com essa frequência, a gente que vive um jogo, vive disso, assim, é fora da curva mesmo, todos meus amigos falam que ficam impressionados, assim, eu digo que a sincronicidade, se você se devota a ela, e se você se devota à sincronicidade no sentido de também estar disposto a seguir os sinais que a vida traz, ela, então, ela se exibe mais para você, né? Se você faz dela uma mestra de verdade, você dá espaço para ela atuar, ela vem, ela vem, quase que um momento de devoção também à sincronicidade, né? E é isso. Muito bom, que belíssima conexão e história de jornada, né? Interessantíssima mesmo, as pessoas vão gostar de acompanhar também até os milhares de pessoas que já se formou também, que talvez você nem tenha contado essa história também para eles, né? Uma das perguntas que eu fiz lá no início é se o Mahalila pode ser visto como uma jornada do herói. A gente acabou de observar no seu relato de que a sua história é relatada nessa conexão de jornada de herói. Mas e o Mahalila? Ele também pode ser considerado como sendo também uma jornada do herói? Aí pode falar um pouquinho de Campbell entre outras pessoas também que... Muito legal. Com certeza, porque o Mahalila, ele é o jogo da vida, ele é a jornada da vida, né? São ferramentas, quando a gente fala de jornada do herói e fala de Mahalila, a gente está falando apenas de diferentes linguagens, de diferentes símbolos. O Mahalila, ele está falando o quê? Ele está falando do Sanatana Dharma, do caminho da iluminação, do caminho da realização. E esse caminho da realização, ele envolve muitas etapas. Paralelo, você tem o Campbell, um grande mitólogo, né? Que vai estudar diversas histórias, mitos, contos, diversos povos, diversas eras da humanidade, e percebe que tem uma síntese em comum nessas histórias, mitos e contos. E se há uma síntese em comum, significa que isso é uma manifestação do inconsciente coletivo. Se há uma manifestação do inconsciente coletivo, significa que isso está dentro de nós. E essa jornada, ela fala desse processo de evolução, desse processo de, na essência mais profunda, de elevação da consciência, de transcendência. Claro que a gente pode aplicar essas etapas em outras áreas da vida, mas, na essência, qual é a grande jornada do herói nesse mundo, se não a autorealização, se não a lembrança de si mesmo. E é disso que o Mahalila está falando, né? Então, o Mahalila, você tem todas as sombras, assim como na jornada do herói, você tem os desafios, as armadilhas do caminho, a negação ao chamado, quem é o antagonista dentro da jornada do herói, né? Esse dragão que é enfrentado dentro da jornada, se não os nossos sombros, os nossos medos, as nossas dores mais profundas, né? Então, eles estão falando da mesma coisa, sabe? Que são linguagens diferentes, são linguagens diferentes, mas, para mim, é tão claro que é a mesma coisa, que, naturalmente, foi impossível que as coisas não se unissem dentro do meu canal, dentro do meu trajeto. Acho que aqui a gente se encontra também, né, Samuel? Porque, para você, acho que é assim também, né? Sim, total sincronicidade com essas junções. E eu sou fãs do campo, da filosofia indiana, desde muito jovem, pelas práticas e conexões também com o yoga e a índia em si. Mas vamos trazer aqui a segunda pergunta que eu fiz lá no início, que é para as pessoas, agora, para quem, talvez, esteja vendo pela primeira vez sobre esse assunto do Mahalila, né? Que é o significado e o fundamento das espadas e das serpentes dentro do tabuleiro. E vou mostrar aqui o tabuleiro do Mahalila, o jogo da vida, dessa metodologia que você compartilha. Perfeito. Então, nós temos um tabuleiro que tem 72 casas, né? São 72 casas que vão representar 72 aspectos da consciência. e dentre essas 72 casas existem 10 espadas e 10 serpentes. Então, as serpentes representando alguns aspectos das nossas sombras, dos nossos vícios. E são, normalmente, são casas que são sombras mais poderosas, podemos dizer assim, né? E as espadas representando qualidades da alma, do nosso eu verdadeiro, das nossas virtudes, qualidades que nos fazem subir dentro do jogo. Então, no Mahalila, quando você cai numa casa que tem a cabeça de uma serpente, você desce até o rabo. E se você cai numa casa onde está posicionado o punho de uma espada, você sobe até a ponta da espada. Nem sempre são serpentes. Às vezes, tem algumas versões que são escadas, que são escorregadores, mas a maioria são serpentes. Nem sempre são espadas. Algumas versões têm flechas ou escadas, né? Então, tem essas diferentes versões. Aqui no Brasil tem unanimidade, mas tem ido mais as espadas, né? Por alguma razão. Não aguanto muito trabalho com as espadas e também alguns outros. Muito bem. Agora, a fala de espada também lembrei, bom, também lembrar do Demolay, mas também lembrar de outro avatar que usa a espada que é a Kalki, né? Ah, Kalki. Sim, sim. Isso dá dentro da própria mitologia hindu, né? Kalki. Conhece Kalki? Sim. Eu não conheço muito Kalki, não. Conheço pouquinho. É relacionado a margem, relacionado a esse guerreiro, né? Esse guerreiro interno, né? É uma das encarnações também de Vishnu e que vem trazer a luz, a luminosidade. É a última encarnação, né? É a última encarnação. Trazer a luz para a sombra. Ele vem com a espada da luz. Kalki ainda não veio ainda, né? Então, essa é a profecia. É a profecia. Kalki ainda não encarnou. É a única que não encarnou ainda. É a última, né? É isso mesmo. Ah, perfeito. É isso aí. Muito bem. No começo você estava falando Kalki, estava confundindo com Kartikeya. Kartikeya, irmão do Ganesh. Kartikeya, irmão do Ganesh, filho de Shiva e Parvati. O Kalki é o que vem no cavalo branco e com a sua espada do discernimento no momento de grande trevas e de grande escuridão. Ele vem com a luz com a sua espada para trazer a luz do discernimento. O Viveca. É uma hora boa para ele chegar, meu irmão. Não é? E é uma hora boa para chegar conhecimentos, esgatar conhecimentos que trazem discernimento, como, por exemplo, o Mahalili e tantas outras ferramentas, né? que é um momento de crise e que de renascimento, né? Ou no caminho xamânico, na morte do xamã para a gente renascer mesmo, né? Por exemplo, você viveu um processo de morte e nascimento e a humanidade e a consciência também em si vive esse momento de morte e renascimento. Eu penso que os jogos, as filosofias, os pensamentos, as ideias, já é essa encarnação de Kalki que não vai vir como, na minha opinião, como um avatar que reencarna num corpo de um único ser, mas como um estado de consciência que vem trazer esse discernimento ou essa luz para a gente entender essa sombra, esses pontos da vida, né? O próprio Chico Xavier também diz isso, o Kardec também, essa consciência que vem agora em múltiplas manifestações e não só materializado, né? O próprio, quando se fala da terceira vinda de Jesus também, já fala dessa outra forma, né? Esse novo plano também, tem outras linhas que vão nessa direção também, dessa terceira manifestação que vem multifacetada em diversas partes do mundo através de inúmeras formas e canais e essa sabedoria que se multiplica, né? Tantas formas, né? Pode ser isso. E a terceira pergunta lá do início que eu havia feito isso aqui tudo porque a gente acaba começando e aí às vezes eu esqueço do que eu perguntei lá eu já começo a fazer as perguntas para falar você está praticando o kickbait que fala no início mas não pergunta porque como é ao vivo tem que lembrar de perguntar senão não reclama. E a terceira de que forma se utiliza o Mahalila na sua metodologia terapêuticamente? O Mahalila é a ferramenta principal ele é onde é o centro da metodologia o que a gente trabalha junto com o Mahalila e aí a gente entra também com o trabalho dos 12 arquétipos e quando eu falo de jornada do herói eu estou falando do conhecimento da jornada do herói e do treinamento para o facilitador o feeling dele de saber identificar que etapa da jornada que o processo do paciente está acontecendo mas aqui na minha metodologia no kit você pode ver lá tem as cartas dos arquétipos deve ter uma outra imagem também que tem as fichas dos arquétipos também Samuel você pode mostrar um pouquinho aí essas são as fichas dos arquétipos então antes de abrir o Mahalila a gente trabalha com um desses arquétipos e esse arquétipo é como se ele desse a tonalidade do trabalho e é impressionante às vezes no arquétipo parece que já matou a charada é impressionante impressionante eu sei porque eu comecei a trabalhar com os arquétipos tanto que eu tenho um curso só dos arquétipos tem pessoas que só trabalham com eles nem utilizam o Mahalila e é impressionante uma coisa tão simples como ela tem um resultado tão poderoso mas basicamente a ciência do nosso método é trabalhar com qual é o grande desafio da pessoa nesse momento qual é o maior desafio da vida dela eu sinto que o Mahalila ele vai nessa direção então a gente tem um trabalho de ajudar essas pessoas a mapearem qual é o seu grande desafio e é impressionante porque buscadores que estão há anos lidando com o processo de autoconhecimento trabalhando pai trabalhando filha com mãe e mexendo com isso com aquilo com diversas ferramentas estudando e se vendo você chega e pensa qual é o seu grande desafio nesse momento atual responde rápido a pessoa não sabe então o Mahalila ele é essa bússola que vai ajudar a gente se localizar dentro da jornada como que pode eu estou fazendo uma jornada mas eu não sei onde eu estou pisando eu não sei qual é o grande desafio que está ali na minha frente ok tem vários desafios tem vários problemas qual é o maior desafio da sua vida e é muito importante identificar qual é esse maior desafio porque a gente sabe que o processo de autoconhecimento são camadas o que interessa ao jogo é qual é a camada da vez qual é a bola da vez porque todos os eventos da vida situações que me circundam elas estão a serviço de te ajudar a avançar esse ponto que é o ponto da vez então se eu compreendo qual é o meu grande desafio no momento atual qual que é esse ponto não, vou te pegar porque estou na água se eu compreendo qual é esse ponto então a partir daí eu posso dar um passo concreto e avançar nesse processo então a Mahalila é essa bússola esse farol nesse cuidão para a pessoa poder se realmente se focalizar e o jogo ele vai precisamente cada casa do jogo é como eu falo que é como se fosse um pontinho de acupuntura a gente entra em cada casa do jogo é como se abrisse um campo quem trabalha com constelação familiar ele tem uma qualidade muito sistêmica ele tem os campos morfogenéticos são muito fortes quando a gente trabalha ali com a Mahalila então a gente cada casa que entra é um quadrante da consciência que se revela e os conteúdos começam a emergir e eu falo que é como se botasse um pontinho de acupuntura ali aquilo depois fica reverberando por muito tempo então o Mahalila é esse mapa da consciência é um oráculo mas não é um oráculo de prejuditação não é um oráculo que vai falar do futuro vai fotografar é um oráculo do aqui e agora do que está no teu inconsciente nesse exato momento e na nossa metodologia nós estamos diante da maior questão da sua vida quando tem convidados aqui no nosso programa que de alguma forma traz algum jogo de autoconhecimento um jogo que de alguma forma inspira uma conexão bem específica e direcionada mesmo para um aspecto de transcendência ou um aspecto de melhora do desenvolvimento humano eu faço uma pergunta que é a pergunta assim porque tem essa história de um jogo para adultos e aí a pergunta que eu trago é como curar a criança ferida desse adulto que busca um jogo como esse? é interessante porque não é por acaso que ele já está buscando um jogo eu acho que vocês consideram inclusive isso um lila divino porque a pessoa vem buscar o jogo porque ela já está provavelmente buscando algo mais dinâmico mais leve mais divertido e quando cai no jogo vai lidar com questões muito profundas é um lila ela vem para buscar algo mais leve e de repente ela entra em uma profundidade que ela não não esperava mas o jogo é por isso que o jogo tem essa potência porque se a gente vai brincando algumas estruturas se desarmam é como se fosse o arquétipo do bobo é o reoká do xamanismo é aquele que te pega te pega no contrapé te pega na curva que a metodologia terapêutica tradicional não acessa que o jogando você desarma e sem perceber aquilo entra e aí ele entra para desarmar essas estruturas que estão protegendo a ferida original que está lá na nossa primeira infância o trabalho de desenvolvimento da consciência coincide com o trabalho de cura da criança ferida porque se a gente cura a nossa criança ferida a gente reencontra a nossa espontaneidade a nossa natureza a nossa expressão natural a nossa beleza nossa alegria a gente conecta com aquilo que é verdadeiro porque as qualidades presentes na criança não são só qualidades da criança são qualidades da alma que ainda estão presentes na criança mas que depois a gente vai entrando nesse terreno árido da vida a gente vai tomando algumas invertidas vai se fechando vai fechando o coração e vai perdendo muito dessas qualidades então precisa desarmar essas estruturas para ir conseguindo contactar e trazer essa criança trazer essa espontaneidade de volta a gente já falou lá no início na verdade até da história que você contou com a sua relação com o doutor Hugo honrando a presença e um autor interessantíssimo que eu também gosto bastante que é o Jung e suas conexões depois foi fazer as suas formações que você falou das psicanálises e também depois da psicologia analítica e em outro momento a gente citou aqui também o Campbell também com o trabalho desse mitólogo e agora gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho da Carol da Carol Persson e dos desses arquétipos que você falou inclusive que tem um curso específico fora esse do Mahalilha que fala sobre os arquétipos é o curso que eu chamo de os 12 arquétipos e a jornada do herói beleza é porque a Carol Persson quando ela traz os 12 arquétipos na verdade muitos falam que são os 12 tem um grande problema no mercado quando eles nomeiam por aí que são os 12 arquétipos de Jung nossa isso dá uma polêmica danada falar isso para os Jungianos você é crucificado porque na verdade a gente chama de os 12 arquétipos comuns que são esses arquétipos mais presentes nessas histórias a Carol Persson se dedicou muito ela é uma PhD americana reitora de uma universidade não lembro o nome da universidade mas é uma universidade importante nos Estados Unidos dentro da própria psicologia ela começou esse trabalho com a Margaret Mark voltado um pouco para a questão também de marcas de branding também mas nos primeiros livros nas primeiras publicações depois ela aprofunda um pouco mais no livro que chama o despertar para quem quer conhecer então ele chama o despertar do herói interior da Carol Persson que durante muitos anos Samuel esse livro ele não eu não lembro qual o nome da editora agora não estava mais editora editora pensamento a editora pensamento ficou alguns anos sem imprimir esse livro o que que aconteceu meus alunos todos queriam comprar então eu fiquei eu tive que montar uma aluna fez contato com a editora durante dois ou três anos a gente ficava montando listas enormes e mandando para a editora imprimindo diretamente só para a gente e agora esse ano agora agora recente que ela se eu não me engano também não tenho certeza depois quem tiver confirma aí pode pesquisar já voltou 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 a vender mas eu devo ter vendido para a Carol Persson olha alguns milhares eu vendi para ela milhares de livros o Adilson deve ter de ficar contente o Adilson é o editor eles voltaram a produzir por conta acho que eu acho que eu sou responsável pela volta da produção posso afirmar isso sou responsável pela volta da produção do livro da Carol Persson no Brasil que é a minha forma de honrar também o conhecimento dela estou aí fazendo uso do conhecimento que ela traz também e tudo é um ganha-ganha em troca está aí os livros dela sendo vendidos também chegando a tantas pessoas é claro que eu trago também já uma outra visão também difere minha percepção sobre os arquétipos diferem alguns aspectos da Carol porque talvez porque a Carol ela é mais catedrática e eu vivencio esses arquétipos atendendo pessoas diariamente então eu entro no campo do arquétipo eu vivo dentro do campo não estudei porque tem qual que simboliza isso aquilo não, vivo isso eu conheço o arquétipo eu sinto o cheiro eu sei o tato a sensação sabe e vendo cada história como que aquele arquétipo se manifesta então isso ampliou também um tipo de conhecimento de faro né sobre os arquétipos que você não vai encontrar nos livros da Carol Persson né então ao mesmo tempo que eu também sintetizo mais vou trazer aquilo que realmente é mais essencial dos arquétipos e sempre indico que para quem quer ampliar o conhecimento estude também a Carol Persson também aí nesse nesse tema aí também né é um desafio né para lidar com Jungianos com o pessoal da psicologia eu sei que eu lido com muitos alunos a maior parte dos meus alunos são psicólogos né eu trabalho muito com esse público então a gente tem que eu trago as bases mas é muito bom bater um papo que eu estou batendo aqui com você aqui porque eu fico embasando algumas coisas mas na verdade mesmo as coisas estão além do embasamento por isso que eu gosto do Jung acho que é por isso que você gosta também porque o Jung se a gente compara o Jung com outros teóricos qual que é a diferença a diferença que o Jung ele não só estudava ele observava ele mergulhava ele vivia ele era um explorador da consciência as coisas que Jung traz ele não traz porque ele viu ou leu ele traz porque ele entrou porque ele viveu viveu né porque ele viveu então eu acho que eu tenho um pouco dessa mesmo tipo de de gênio assim né de explorador né então hoje o trabalho que a gente faz com os arquéticos vem um pouco desse filho né legal e para quem se interessa por exemplo por esse curso que é os doze arquétipos e a jornada do herói fala um pouquinho mais o que que é quais os benefícios o que que eles o que que normalmente as pessoas buscam o porquê que as pessoas buscam também esse curso né que foi uma que foi um desmembramento da metodologia principal que a metodologia porque a metodologia do jogo da vida é o Mahalila com essas outras ferramentas como por exemplo os doze arquétipos eu desmembrei os doze arquétipos e criei um curso menor mais acessível então se vocês querem conhecer os meus cursos os materiais entra no site www.ojogodavida.com.br muito fácil ojogodavida.com.br tem também meu instagram o Samuel já passou aqui algumas vezes aqui na tela que é o arrobojogodavida essa ferramenta que eu desmembrei é para que os terapeutas possam também somar já as suas terapias ela não é um método terapêutico completo em si mesmo ela é um instrumento para você utilizar na fase inicial dos seus atendimentos seja numa constelação familiar seja num atendimento analítico como um instrumento que dá esse pontapé inicial diante dessa questão principal que a pessoa está tratando ali esse arquétipo que se manifesta para trazer algumas informações fundamentais e normalmente a partir dali a terapia ganha outra outra tônica outro impulso já entra com muito mais clareza com muito mais assertividade dentro do processo terapêutico então eu tenho esse curso específico para isso é um desmembramento dessa metodologia maior e também é um curso mais acessível em termos de valores também então para as pessoas também já ter uma porta de entrada também para ter algo concreto algo aplicável e que também já entra em contato comigo já entra em contato com o instituto que já possa estar dentro também desse nosso universo que essa parte é muito legal por isso você está convidado para participar com a gente de uma das aulas conhecer de dentro também viu Samuel você está bem-vindo também muito bom lá o Instagram o Jogo da Vida e o site o jogodavida.com.br coloquei está passando aqui embaixo também olha aqui o Marcelo perguntou para repetir qual é o nome da autora Marcelo Carol Carol S. Pearson Pearson depende de como pronuncia P-E-A-R-S-O-N Carol Pearson muito bem a Neide também está por aqui desejando boa noite a Rosana também boa noite a Adriana fala que está adorando aqui esse bate-papo descontraído com Nixon Gabriel aqui na TV Consciência Próspera tem diversas perguntas bem conhecido como Narasimha bem conhecido como Prey Narasimha muito bem nem falamos que Prey é amor em Sanson olha só amor de Narasimha que bonito que assim seja não é muito bom muito bom já que a gente falou de Jung também o que essa jornada o que você entende como sendo o que é o ego você pode fazer um paralelo também com o jogo e de que forma o jogo também mexe com essa perspectiva do ego do jogador é existem muitas abordagens para falar sobre o que é o termo ego você sabe que não dá para atender a todos sobre a expressão do que é o ego se eu atender aqui os Jungianos eu não atendo os Freudianos não atendo os holísticos não atendo os espiritualistas mas a gente trabalha com uma linguagem dentro do método não sei se você conhece Samuel o Petwork Eva Pia Rácus estava fechado o microfone mas eu falei sim conheço Eva Pia Rácus fantástico a Eva Pia Rácus é também essa linguagem a linguagem que a gente utiliza dentro do nosso método que legal porque o que eu percebi também porque o Mahalila não é só falando do jogo da vida não é o Mahalila o jogo da vida como ele é então tem muitas abordagens muitas linguagens então a linguagem que por sincronicidade o próprio jogo me trouxe que é o que sintetiza de forma muito clara o que é esse processo é a linguagem que eu encontrei ressonância com a linguagem da Eva Pia Rácus então vou trazer um pouco da referência do que ela mesmo traz que é o que eu também compreendo sobre o que é o ego ela divide o ego o ego na verdade ela vai chamar isso de eu e alguns eus o ego consciente que é esse eu que faz relação de causa e efeito que tem esse nome que está aqui observando essa realidade mais horizontal que é o que faz a ponte para observar as nossas sombras e para buscar alcançar esse nosso eu verdadeiro então ela vai chamar isso de ego consciente tem o eu inferior que seria onde estão as nossas sombras as nossas maldades nossa gula nossa vareza nossa luxúria etc e tem o eu verdadeiro que ela vai chamar de eu superior mas esse esse ego ele é uma estrutura fundamental para a gente transitar aqui nessa horizontalidade essa capacidade nossa de observação e de mediação dessa desse nosso verdadeiro eu e daquilo que não é verdadeiro dentro de nós agora junto com esse ego tem as máscaras junto com esse ego tem as nossas personas tem as mentiras que nós contamos para nós mesmos tem um personagem aí né e esse personagem precisa ser desconstruído mas para desconstruir esse personagem é preciso primeiro tomar o personagem ele precisa ter tônus porque numa etapa do processo de autoconhecimento é preciso primeiramente cristalizar o ego é loucura isso porque todo o caminho de de transcendência vai falar que o grande objetivo é eliminar o ego que o grande objetivo é desintegrar o ego eu prefiro usar a palavra integrar integrar o ego mas é preciso ter esse ego forte para isso acontecer você precisa ter o que desapegar e muita gente está no processo na espiritualidade nem o ego ainda tem ainda não cristalizou não tem forno não tem tono suficiente inclusive para entregar esse ego e o jogo da vida o barrio da vida ela vai trabalhar primeiro para gerar uma consistência mínima nesse ego para que possa partir para uma segunda etapa que é a etapa do desapego da morte e de renascimento tentando resumir aqui um pouquinho o que é porque a gente falar de ego é de falar de todo todo o processo nós estamos aqui exatamente trabalhando o ego o tempo todo bem isso você sabe que você me lembrou que tem uma pessoa que é do do Instituto Dinâmica Energética do Psiquismo que é que eu fiquei de trazer agora no segundo semestre que eu falo sobre o patchwork também que eu estou trabalhando o patchwork é fantástico é fantástico é outro nível é outro nível foi uma época bastante conhecida mas atualmente não é tão conhecida assim o patchwork minhas referências e tiro tiro meu chapéu mesmo tiro meu chapéu é incrível é muito bom muito bom deixa eu mostrar aqui mais uma vez aqui o kit porque eu fiquei sabendo hoje que o Nixon Gabriel ele também disponibiliza o kit dele sem você fazer formação que antes acho que se eu não me engano era somente com quem fazia formação que recebia o kit agora parece que ele criou um produto que o kit que é o kit que a pessoa recebe só o kit não é isso? eu tinha eu tinha no meu trajeto sempre uma sensação de que tanto que os meus alunos eles faziam formação comigo formação era um ano eles só recebiam o tabuleiro quando eles se formavam né e trabalhei bastante assim muito tempo tanto que depois eu tive que tratar com eles como é que você agora você está vendendo o jogo diretamente como é que é isso? só que está aí no mercado um monte de jogo sendo vendido aí eu estou vendo jogos assim tem coisa boa mas coisas que eu olho e falo meu Deus do céu pelo amor de Deus falo bom vocês estão fazendo coisas que não estão fazendo bem feitas então deixa eu fazer então entregar uma coisa já que as pessoas estão querendo estão comprando então vamos oportunizar as pessoas de terem esse jogo e aí foi uma jornada também aí para montar esse material uma outra coisa você falou do início da formação que você começou a se dedicar lá em 2018 o tabuleiro que você usava naquela época é esse mesmo que a gente está mostrando aqui na tela qual teve a evolução para chegar nesse kit e agora deixa eu achar aqui uma versão para te mostrar será que eu vou achar aqui agora não precisa só comentar ele tinha uma ele tinha uma no início tem uma aqui mais fácil aqui tem uma imagem que se eu te mandar não vai dar não vai dar mas depois ah não tem dá tempo para eu te mandar aqui eu tenho sim aí eu preciso de alguns segundos para me formatar aqui então vou te mandar aqui peraí a lila escada aplicação fotos aqui tem uma a versão dele menor aqui vou mandar achei aqui vou te mandar o logê do whatsapp assim para mandar direto ajuda muito aqui quando vou pegando a imagem aí você pode ir comentando enquanto eu vou pegando a imagem beleza deixa eu ver se tem uma outra aqui Marcelo agradeceu aqui a resposta do nome da autora também Marcelo está acompanhando a gente ao vivo essa nova transmissão agora você ainda acha que o último aqui que era ainda mais antiga que eu tinha que foi a primeira versão que eu disse que é muito bonita também você falou que os seus convidados do marido eles normalmente tinham um tabuleiro no fundo normalmente eu tenho muito bonito que é o primeiro mas hoje eu estou em trânsito estou de mudança então estou no hotel hoje comunicação contos contos achei 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 aqui tem um pedacinho dele aqui mas já já serve para entender a diferença dessa aí aqui achei a diferença das versões maravilha até bom que eu resgatei isso também já vale um post qualquer dia desse de compartilhar essa evolução a gente mandei um pedaço que eu achei uma foto dois pedaços deles enquanto eu faço a imagem depois que você enviar eu vou fazer uma pergunta você responde a pergunta depois eu volto com essas imagens porque vai dar o tempo de eu pegar essas imagens que você vai fazer histórica e colocar aqui no processo já enviou para cá então já vou fazer a pergunta então vou lá a pergunta é para você Nixon depois dessas experiências essa sua jornada o que é espiritualidade para você nossa que pergunta uau uau para mim eu sintetizo nesse momento espiritualidade a capacidade de abrir o meu coração e o caminho para remover aquilo que impede a minha capacidade maior de fluir através do amor então onde que meu coração está fechado aonde que eu não estou sendo eu mesmo aonde que eu não estou dando o que eu tenho para dar nesse mundo e aí eu entendo que caminhar na direção da abertura desse coração envolve remover muitos obstáculos então a essência para mim é essa essência do caminho espiritual agora existe a espiritualidade também no sentido do campo espiritual né no campo da manifestação espiritual energética e a essência para mim desse campo é entrega é devoção quando eu falo devoção eu estou falando desse estado de enamoramento com o divino né de estar a serviço estar a serviço de forças que estão comando que está acima de cada um de nós né de estar a serviço de verdade porque é aí que entra o ego é que a gente se apropria da história né então espiritualidade verdadeira para mim hoje é essa capacidade de se entregar realmente para algo que está além de nós mesmos mas que na essência somos nós né então entrega é devoção é abertura de coração né então acho que se a pessoa quer avaliar como está o caminho espiritual dela é observar o quanto que ela está podendo amar porque se o ser está amando mesmo amando fluendo não é amar uma pessoa se o coração está aberto não tem não tem o que negar que ali tem espiritualidade não tem o que negar muito bem conseguiu deu tempo já pegou as imagens já está aqui vou colocar aqui vamos lá esse daqui agora vou colocar o comando aqui para a gente compartilhar tem duas imagens correto isso peguei um pedacinho delas ali que eu achei rápido aqui né porque não tem as originais rápidas isso era uma outra versão mais assim tem uma pegada mais como é que a gente pode dizer é um estilo mais indiano mais rústico mais indiano rústico essa versão ainda tem alguns deles em tabuleiro ainda em estoque ainda e tem a outra versão que foi a primeira a primeira foi essa essa aqui essa foi a minha primeira versão e é outro formato também eu tenho um quadro enorme com essa imagem sabe o que aconteceu com essa imagem deixa eu contar uma história dela que é muito interessante dessa primeira versão eu eu quando conheci o Mahalila chegou um momento que eu acho que o moleque ali eu resolvi ser muito ousado eu falei nossa tem umas está faltando alguns temas aqui nesse jogo não está completo esse jogo não está completo isso aqui não está faltando alguns temas e no sotaque mineiro ainda não está completo esse trem não é algumas coisas que estão aqui mas que não precisava também repetitivo algumas coisas aqui já que tem um monte de versão por aí mesmo eu vou fazer umas modificações aqui e não estou aqui também nem fazendo a crítica a quem fez porque eu sei que tem versões aí rodando os próprios convidados que tiveram aqui tem versões diferentes e tudo bem então é nesse sentido mas no meu caso ali tinha uma coisa minha ali de querer reinventar a roda ali e aí eu peguei aí eu inclusive trazendo coisa mais do Petroco ali para o tabuleiro eu quis trazer as três principais máscaras ali do Petroco e a consequência delas e uma delas é a distorção da serenidade e aí eu coloquei lá a distorção da serenidade lá em cima deixa eu ver se aparece aqui se alguém prestar atenção tem uma serpente que o rabo dela está na sete está vendo no orgulho aliás o rabo dela não mentira o rabo dela está na treze se for subindo ela vai lá ver onde dá a cabeça dela lá sobe ela lá aí você diminuiu você aproximou a imagem tenta abrir mais ela ó você pegar o rabo da treze subir com o rabo da treze ela vai dar lá em cima lá no finalzinho pega a treze a casa treze e sobe isso olha lá está vendo aí mais na cabeça dela lá em cima aí 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 está escrito sabe o que estava escrito eu fiz o papel mandei para a gráfica imprimir escrevi direitinho distorção da serenidade sabe o que veio escrito ali distorção da realidade você está sem áudio eu fui ler aqui para ver o que estava escrito a distorção da realidade mesmo eu mandei eu conferi eu mandei direitinho eles imprimiram mudaram e imprimiram distorção da realidade olha a resposta que eu tive do jogo olha só e já tinha impresso um monte não, não, não nesse caso não era só um modelo nesse caso não tinha um monte mas esse era um quadro grande eu imprimi em Canva tanto que eu tenho guardado ele ele é lindo é uma mudura linda porque ele é um símbolo desse aprendizado da minha vida para mim ele é sagrado porque vi a magia do jogo se manifestando nele ali o jogo dizendo não você está distorcendo a realidade o recado mudou a palavra veio escrito a única coisa que veio errado veio escrito distorção da realidade é o Lila é a magia do Lila aí eu falei tá bom tá bom aborta volta a gente aprende porque isso eu fiz sem seguir os sinais foi uma coisa que eu tinha feito sem seguir os sinais ainda era o meu processo de aprendizagem com o jogo que aprender a ser guiado pelo jogo porque na verdade é essa eu sou um obediente do que o jogo vai trazendo inclusive a metodologia ela se formatou assim os elementos foram surgindo foram surgindo o próprio jogo trazendo muito bom bom então essa foi a evolução só vou mostrar aqui de novo esse aqui foi o primeiro aí depois tem esse outro que ele trouxe uma fotografia aqui que é um trechinho também bonito olha lá nos dois tem um elemento que é o elemento que simboliza a pessoa fala um pouquinho sobre a importância desse elemento que simboliza a pessoa e se no seu jogo atual você também utiliza esse elemento que simboliza a pessoa tá é só também falando um pouquinho dessa versão atual essa versão atual ela veio também muito nesse eu me percebo fazendo pontes a minha frequência é fazer pontes pontes entre a psicologia profunda e a espiritualidade entre o oriente e o ocidente né entre esses universos né por exemplo a linguagem do campo que é uma linguagem mais ocidental mas também com a linguagem védica que é uma uma linguagem milenar oriental e essa essa expressão dessa arte ela vem muito nesse meio do caminho tanto que você pega as cartas nossa tem umas figuras mais modernas né ele é um jogo com uma característica um pouco mais mais moderna que é pra tornar uma linguagem mais acessível e pros terapeutas também poderem trabalhar com uma linguagem mais acessível atualizada pra esse momento né e funciona muito bem uma expressão natural desse trabalho não vem no meu tabuleiro no jogo no kit do jogo não vem uma peça pra pessoa utilizar pra representar ela porque o Johar indica que a pessoa utiliza um objeto pessoal que tem a sua própria energia pra ela colocar pode ser um anel pode ser um pingente pode ser um brinco pode ser uma chave um colar alguma coisa que tenha energia da pessoa e ela coloca no tabuleiro pra representar ela mesmo é por isso que a gente já nem coloca uma peça aquela das fotos é porque eram coisas minhas né tanto que uma lá eu tô usando o Garuda né que aquela que aquela é a Garuda que foi a que eu comprei que eu coloquei na pedra e a história que eu contei pra vocês aqui hoje olha que beleza viu que bacana então vou mostrar até de novo que é pra vocês fazerem referência à história contada acho que é acho que tava o Garuda muito bom muito bom e o Nixon também trouxe aqui mandou pra mim várias imagens de várias participações na mídia dessa metodologia trazendo uma perspectiva então com a junção mais de mais de de Campbell mais um pouco psicologia analítica a Jung a Carol Persson e aí eu trouxe aqui eu fiz rapidamente antes de a gente iniciar várias imagens pra gente ficar registrado aí você pode ir comentando também coloquei três uma vez eu vou mostrar um pouquinho como que é satisfatório a gente ver uma linguagem tão diferente inovadora que é o jogo de autoconhecimento e ganhar espaço nas mídias então a gente teve a oportunidade de entender uma frase que ficou ali nessa matéria da Veja que a vida é um grande jogo e isso não é uma metáfora legal uma frase que eu banco ela quando a gente fala que a vida é um jogo não é uma metáfora a gente fala que ela é um jogo mesmo ela tem todas as características daquilo que define um jogo é passando pela CBN passando pela Jovem Pan no caso aqui um podcast você deve conhecer o Patrick Santos também no caso não a Jovem Pan mais clássica mas ele tem passou por um ano sabático passou por grandes transformações e criou esse esse podcast da Jovem Pan tem participação também na na TV Cultura não sei se tem mais imagens aí tem vamos passar aqui tem mais tem mais algumas aqui tem quatro na TV Cultura no SBT ali na também na essa aqui tem um outro podcast também da Veja que é da Helena Galante também do Jornal da Calma aqui eu não lembro essa outra TV que tá ali tem Bandeirantes também tem TV Câmara tem ali a TV Câmara também e é tão legal Samuel tem mais uma tem mais uma ah esse aí foi da Folha de Londrina esse outro da Bandeirantes que é tão legal esse processo porque olha só o ano passado eu recebi contato da equipe da produção do Mais Você da Ana Maria Braga oh que legal você foi lá então eu ia falar naquele momento eu ia falar do Big Brother da relação do Big Brother do jogo que é um jogo e qual que é a relação que isso tem a ver com o processo de desenvolvimento pessoal com o autoconhecimento tava tudo certo eu tava indo mas já era as duas últimas semanas do programa quando eles começam a eliminar dois, três por semana e na última hora não encaixou por causa de tempo quase que nós fomos lá falar de Marralila na Ana Maria Braga brincando com o Big Brother tudo isso ia ser muito interessante bom nós já temos contato em outras oportunidades vão te chamar e vão é com certeza vão estar lá vai ser legal estou idealizando eles colocarem o Marralila lá dentro pra eles jogarem lá dentro muito bom fantástico mesmo bem divulgado o que tá sendo aqui bem divulgado o Marralila por meio da metodologia o jogo da vida fácil vocês encontram jogo da vida no instagram jogodavida também .com.br tá aqui que o Nixon Gabriel traz vou trazer uma pergunta existencial a gente tá caminhando já pro final da nossa transmissão de hoje e a pergunta aqui que pode-se pode-se relacionar com o jogo ou com a metodologia que você desenvolve ou não ou que você pensa qual a import na sua opinião qual a importância da autorresponsabilidade nossa bom a autorresponsabilidade ela é fundamental no processo de autoconhecimento porque se você compreende que a vida que você vive que todos os eventos que te circundam nascem de você que você tá onde você se coloca você tem o poder de transformar aquilo que não é satisfatório na tua vida hoje então a gente estuda a gente falou aqui do Patrick né a Eva Perrachos ela é uma mestra ali através do seu guia de nos ensinar por exemplo sobre a máscara da vítima é um tema muito delicado né falar da vítima é um vespeiro mas o Mahalila ele tem essa essa missão né de falar de bancar de que não existe vítima não em última análise não existe vítima para compreender que não existe vítima é claro que a gente teria que esticar precisa entender o karma precisa entender que existem outras vidas né que existe uma lei de ação e reação algumas coisas que a gente não pode compreender do porquê que tá acontecendo conosco é porque a gente não tem uma compreensão maior né dessa linha do tempo e sim se faz dentro do processo de autoconhecimento se faz é importante que em algum momento eu preciso chorar o que não foi chorado protestar o que não foi protestado mas só tem saída nesse processo quando eu entendo que eu tô onde eu me coloco tanto que uma pessoa que vive uma situação vitimizada ela troca de cena ela volta e fica reeditando aqui por exemplo relacionamentos pessoas que vivem relacionamentos desafiadores elas trocam de relação elas buscam parceiros que vão reeditar aquele mesmo ponto então enquanto a alma não entende que tem algo dela e ela não se responsabiliza não no sentido de dizer que o ao gosto do seu caminho não foi ao gosto foi tem o karma a vida vai tomar conta disso às vezes você precisa saber dizer não precisa dar limite por aí vai em todos os sentidos da vida mas quando a gente pode então assumir responsabilidade de entender que foi a gente mesmo nós mesmos que nos colocamos ali então nós temos o poder de fazer diferente esse fui eu que me coloquei então eu posso sair eu posso fazer diferente então a auto responsabilidade é uma chave fundamental agora pra assumir a auto responsabilidade também tem que ter compreensão não é tanto só tentar me responsabilizar se não compreender de fato porque que é que eu sou responsável onde foi que eu me responsabilizei por aquilo que está acontecendo então por exemplo a agressividade a nossa agressividade reprimida por exemplo a nossa negação da nossa própria agressividade é também é também que impede nós temos de nós temos é auto responsabilidade porque quando eu não lido com a minha própria agressividade ela se volta contra mim vira auto destrutividade ou atua através do sistema do outro na minha direção quando eu tomo quando eu entendo que essa agressividade já está dentro de mim que essa auto destrutividade está dentro de mim eu retomo meu poder pessoal então eu sei dizer não eu sei dar limite então esse é um exemplo da importância que a auto responsabilidade tem nesse trajeto já que é um assunto muito profundo muito delicado porque pra quem está identificado com a ideia de vítima não aceita a desconstrução dessa ideia de vítima porque tem um ganho de energia e tem uma guerra tem uma guerra ali instaurada que ela não quer abandonar ela não abandona esse papel é dela e há de tirar o papel dela pegando o gancho até naquela frase que publicou na revista que o jogo não é uma metáfora que é e isso não é uma metáfora o jogo da vida isso não é uma metáfora isso não é uma metáfora e mostrando aqui mais uma vez o tabuleiro do jogo da vida do Mahalila vou trazer mais uma pergunta relacionada também com essas questões e essas perspectivas pra você como é que você entende a morte a reencarnação e aí vem mais uma pergunta relacionada ao tabuleiro e também a vida como jogo qual o motivo de estarmos encarnados neste planeta boa pergunta tem que dar uma aula aqui sobre a cosmogênese do jogo né a gente está com um pouquinho menos de tempo pra compreender o porquê da vida ser exatamente nessa forma como ela é é preciso entender algumas características da mente criadora da fonte da criação a primeira casa do jogo Samuel se você puder abrir o tabuleiro é a casa 68 que é a Vaikunta Loka que é a casa que representa a morada de Vishnu a morada do ser supremo que é também a casa da iluminação e é onde o jogo acaba quando você chega nessa casa o jogo acaba né e a fonte criadora se a gente fala da fonte criadora a gente vai falar de que de o que você sente conectando com essa fonte paz zenitude êxtase amor tudo de bom se eu digo aqui pras pessoas escreverem elas vão dizer isso e nós viemos de lá se nós viemos de lá já era tudo de bom o que nós íamos parar aqui né essa é a pergunta dela a história que é essa aqui qual que é o propósito da vida ser exatamente na forma como ela é e nessa forma tão desafiadora né nós viemos por determinados ângulos tanta injustiça violência tanta coisa desafiadora então é preciso compreender esse aspecto da criação um dos aspectos primeiro é preciso compreender que tudo que é criado nasce do prazer nasce do êxtase né e é por isso que tudo que é criado é criado em infinitas possibilidades né não existe um rosto igual ao outro não existe uma folha de uma árvore igual a outra né olha as estrelas olha quanta quanta diversidade qual é o motor que motor é esse que é esse êxtase divino que proporciona essas infinitas possibilidades dentro das infinitas possibilidades essa é uma essa é uma possibilidade primeira coisa a ser compreendida preciso que eu compreendido que em algum momento essa criação ela embui a sua criação da sua própria consciência então você é como se se individuasse individualizasse individualizasse e esse ser individualizado ele também em algum estágio ele também tem o poder de criar nós vivenciamos em algum momento esse poder de criação criamos vivenciamos conscientemente esse poder de criação até que em algum momento depois de ter experienciado muitas coisas muitas jornadas muitas possibilidades nós somos atraídos por essa que que não é um um jogo de horas nem de dias é um grande jogo de vidas mas que jornada é essa que chama atenção como a jornada do herói por exemplo olha como é que a criança como é que a jornada do herói vai no cinema assistir um filme tem alguém tomando água de coco e nada acontece a alma a gente é atraído por esse por esse espírito de de transcendência de superação é mais ou menos o efeito do do elástico que você puxa pra dar um salto à frente então em algum momento a gente é atraído por esse grande jogo por essa grande aventura porque você já viu de tudo já experienciou de tudo quando a alma vai experienciando de tudo esse êxtase que é esse sal da vida muitas vezes acaba acabamos encontrando esse sal da vida nessa forma como ela é essa aqui por exemplo e algum momento você é atraído por essa grande aventura por essa grande experiência que ela tem um grande propósito e essa chegando agora um pouco mais na pergunta qual que é esse grande propósito então que fez então eu sair desse lugar e aceitar nascer aqui porque pra nascer nessa experiência aqui você só vem pra essa experiência que é através da serpente do esquecimento só vem pra essa experiência aqui através do esquecimento de si mesmo através da ilusão então que propósito é esse então pra gente compreender também esse propósito é preciso compreender algumas qualidades que é da consciência divina que é a consciência amorosa que é o próprio amor só que ele tem uma característica o amor sempre foi o amor difícil de entender como que aquilo que sempre foi aquilo poderia se conhecer então por exemplo se tudo é pura luz o que que você enxerga? luz? não se tudo é pura luz você não enxerga nada você só tem consciência da luz quando tem o contraste quando tem a sombra então tem a sombra agora eu sei o que que é a luz então essa consciência amorosa em algum momento ela vai buscar esse contraste ela vai buscar esse esquecimento de si mesma pra que ao retornar a si ela tome consciência de si e aí já não é o amor como era é o amor consciente que é um novo nível uma nova oitava dessa qualidade amorosa que agora o amor sabe o que é é o amor consciente de si só é possível através do esquecimento de si mesmo então em algum momento nós somos atraídos por esse grande propósito do esquecimento de si mesmo pra retornar a si mesmo e agora consciente do que é né e que grande propósito é esse que fez a gente encarar esse tamanho dessa jornada né e aí então nós somos o próprio amor mas aí quando entramos em maia entramos na ilusão como que a criança nasce desejando ser amada eu não vou estender aqui é que começa a saga desse desejo de ser amada que começa os primeiros filhos de rejeição de abandono a culpa a raiva a cobiça o erro idealizado toda essa estrutura que é esse jogo que nós vivemos aqui é um pouquinho aí da cosmogênese aí e já que a jornada tem esse início com a criança e tudo mais né qual a também essa questão de importância que eu gosto de trazer aqui qual a importância dos jogos na sua visão na área da educação eu estou Samuel há 5 anos desde 2017 essa minha viagem para a Índia que eu estou desenvolvendo um projeto que eu fui diretor de Supera na área de educação e o principal ferramenta do método Supera são os jogos eles estão uma rede de 350 franquias que trabalham com foco no desenvolvimento cognitivo no desenvolvimento cognitivo para quem não entende atenção concentração memória associativo lógico e o método Supera usa jogos para isso principalmente jogos e então eu fiquei quatro anos trabalhando com diretor de projetos educacionais então isso é um tema que ficou muito no meu encalço durante muito tempo que é um momento eu pensei assim nessa viagem para a Índia inclusive bom como é que faz para ajudar a humanidade de verdade porque o pau que entorta para desentortar é muito difícil como é que faz tem que ser começar pelas crianças como levar no que desenvolvimento emocional autoconhecimento para as crianças mas como qual é a melhor forma de isso acontecer obviamente através de jogos né que o jogo ele engaja né a criança quando ela está jogando ela se envolve ela está inteira ela leva a sério ela leva a sério as regras ela dá o melhor dela né ela está totalmente plena totalmente atenta então se a gente quer realmente e aí precisa saber para qual direção esses jogos vão ser utilizados né o jogo também pode ser uma distração ele pode estar a serviço da luxúria ele pode estar a serviço de outras coisas da luxúria que eu falo da distração né mas se ele tiver a serviço da transformação pessoal então eu estou aí já há cinco anos desenvolvendo um jogo pra desenvolvimento socioemocional o nome do jogo é Nine que trabalha com nove reinos nove reinos que são nove matrizes psicológicas as nove matrizes principais e é um método também que eles jogam as crianças jogam durante um ano inteiro e eu posso dar mostrar um pedacinho aqui do jogo não vai dar agora não vai dar porque eu vou ter que pegar aqui e mandar pra você mas já está super já estamos em 80% aí com alguns especialistas ele é um jogo de contação de histórias é um story game então o melhor especialista no Brasil nesse tema é um cara que jogava RPG comigo na adolescência sincronicamente aí eu não tive aí aí tem um outro que é um PHD da USP especializado em jogos para educação e a vida foi constelando aí a minha experiência como diretor também na área de projetos educacionais jogos e autoconhecimento me vi como a pessoa certa pra fazer isso né só que esse é o grande projeto da minha vida a minha ideia é soltar isso até o final desse ano esse ano que vem tanto pra terapeutas poderem trabalhar com crianças e adolescentes sem tema de espiritualidade só mesmo ali com um jogo que é incrível Samuel é um jogo que ele tem 90 cenas então ele não é um jogo que joga uma vez e ele é igual pra cada encontro ele tem uma metodologia é uma cena diferente dentro do jogo ele vai percorrendo uma jornada durante um ano inteiro jogando com aquele grupo semanalmente e ele pode ser aplicado em escolas quando eu for lançar você me avisa me dá um toque lá no meu WhatsApp eu tô lançando porque aí a gente traz você pode trazer os outros convidados também os outros autores a gente coloca aqui na tela que a gente consegue trazer um pouco faz um lançamento a gente faz aqui ao vivo também é pra tua coleção completa de jogos de autoconhecimento aí você tem a coleção completa né vai perder mais uma não né não é aqui a gente tem essa proposta de trazer bastante é uma espécie de vitrina de diversidade de ideias de jogos de filosofias de que pode muitas pessoas se identificarem então a gente a gente gosta muito disso também jogos de autoconhecimento é uma das ferramentas como você acabou de falar né que através do lúdico desperta a consciência desperta os seus valores e toma consciência daquelas nossos aspectos sombras e tudo isso olha Samuel gatando com a pergunta anterior nós encarnamos por conta desse lúdico é isso olha só vem por aí bom meu querido a gente tá chegando já ao final aqui do nosso do nosso progressão de hoje do programa a consciência próspera quero super agradecer aqui ao UAM pela indicação mais uma vez aqui por ter feito também essa ponte o programa também né ele é feito disso de ponte 95% dos convidados que vem aqui no programa já passaram mais de 700 um convidado indicando o outro citando indicando o outro então isso é algo muito importante é um jogo também não deixa de ser um jogo que nós estamos aqui todo dia nos inspirando e nos conectando em algumas dessas casas e com seus expectivos cômodos e cantinhos e decorações específicas que cada um vem trazendo nesse grande jogo da vida esse Mahalila que é a vida em si agradecendo também mais uma vez aqui ao Nixo Gabriel esse trabalho que ele vem desenvolvendo ó entra lá no Instagram o Jogo da Vida e o site também é muito fácil sobre jogodavida.com.br vocês viram que tem tanta formação para ser terapeuta como tem também dos arquétipos regionais do herói tem bastante coisa para você ficar aí atento tem o kit do jogo também lá para quem quer ter o jogo o kit do jogo também é o que vocês podem adquirir aí separado sem ser a formação em específico então é super super aí afinado para você depois depois a Lúcia falando eu quero ver ao vivo quer ver o jogo ao vivo depois entra no canal do 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 Nixon talvez ele faça logo vai ter vai ter novidades estamos botando energia agora para retomar os eventos presenciais vai ter oportunidade de ver ao vivo olha aí Lúcia maravilha depois você entra lá e procura ver a agenda por lá então mais uma vez gratidão a mensagem final é sempre do nosso convidado então eu vou ficando por aqui agradecendo a todos vocês fazendo aquele convite de se inscrever e estar aqui com a gente também no canal agradecendo mais uma vez o nosso convidado e pedindo para ele deixar aqui Nixon Gabriel uma mensagem de encerramento antes da gente subir aqui a nossa vinheta muito obrigado Samuel obrigado por estar aqui presente é um prazer estar aqui com você e honrar aqui também a sua conexão com essa frequência dos jogos a sincronicidade com esses elementos todos você que tem se dedicado já há algum tempo alguns bons anos aí né também como porta-voz também do jogo uma pessoa que sabe o valor do jogo acho que o meu recado aqui hoje a minha mensagem é que possamos estar abertos né para as infinitas possibilidades da vida porque nós temos grandes desafios que nós vivemos situações que queremos resolver e muitas vezes nós não encontramos saída porque nós não estamos abertos para todas as possibilidades a gente quer uma solução que caiba no nosso escopo de possibilidades e esse escopo é limitado então lembre sempre que tem uma saída independente de qual problema seja mas para essa saída se manifestar para ela se apresentar você tem que estar aberto para as infinitas possibilidades e estar aberto para as infinitas possibilidades e estar aberto a seguir a direção que a vida pode dar independente de qual seja né e essa qualidade de abertura e receptividade para o fluxo da vida é que vai trazer o caminho que pode solucionar seja qual for o grande problema desafio que você esteja vivendo nesse momento essa é a minha mensagem meu recado beijo para todos é um prazer estar aqui e aí e aí Obrigado por assistir.